Vamos, torcida, deixa o celular prontinho pra gravar aquele vídeo, pra fazer aquela selfie depois, espalhar nas redes sociais. Lá vem o Eder pra batida, é a segunda chance do São Paulo pra marcar Eder, bate, GOOOOOOOL! Eder, pro São Paulo! E o São Paulo vai pro intervalo, ganhando pro placar, de 2 a 0, aqui no Morumbi, com gol de casa, atacante! Primeiro no Zinho, no chute de Fornávia, e agora é o Eder, na cobrança de pênalti! O 23 do tricolor, olha pro gol, ele bate com força, e com muito jeito! No canto direito do Sebastião Pérez, que pulou pro outro lado, não achou a bola! O São Paulo amplia, 49, agora 50 minutos, primeiro tempo aqui no Morumbi, e o placar na CPM! São Paulo, 2, 0, Bruno Faria! A torcida pediu o Luciano na cobrança, o camisa número 11 pegou a bola, segurou, mas entregou para o Eder! Ele não marcava desde o dia 23 de abril, contra o Bragantino, pelo Campeonato Brasileiro! Marcou agora de pênalti! É o quarto dele na temporada, o primeiro na Copa Sul-Americana! O São Paulo abre uma boa vantagem, São Paulo 2! Cato!